A Câmara dos Deputados deu 30 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente os exames feitos para comprovar se contraiu ou não o coronavírus. A mesa diretora aceitou o requerimento feito pelo deputado federal Rogério Correia e enviou a solicitação para a Secretaria-Geral da Presidência. Em março, o presidente fez dois exames depois de retornar de uma viagem dos Estados Unidos em que mais de 20 integrantes da comitiva presidencial voltaram contaminados com a Covid-19. Ele afirmou que os testes deram negativo, mas se recusou a apresentar os documentos.